Fala pessoal, belezinha? Douglas aqui. Bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil 4. Já deixa aquele seu like, se inscreve no canal e se embora aqui. Bom galera, antes de tudo, eu já fiz algumas coisinhas aqui pra acelerar e não deixar o rolê demorar mais do que já é, né? Então o que que eu fiz? Eu só peguei os itens ali de baixo, nada muito interessante. Não comprei as armas novas que apareceram, né? Apareceu um rifle novo e uma shotgun automática. Eu vou comprar eles depois, não vou comprar agora não. Não vale a pena agora. Tô com pouca grana. Vamos passar essa parte aqui primeiro, daí no próximo mercador posso até comprar. Mas agora não compensa. Já era. Sembora. Sembora. temos itens a pegar aqui, a munição de metranca, opa mais bala para rifle, essas balas aqui do rifle eu vou guardar, se eu vou vender o rifle, bem se desse para tirar do rifle a bala, mas não, não dá, agora vou passar por aqui, tranquilo, já vira, já, menos um, menos dois, por aqui, ó, é um animal, que burrica, eu fui dar o suplex no cara, ela ficou na frente, pior que não arrancou o HP dela, fica aí, vai, fica aí que agora o rolê vai ser difícil, é, ó, vou começar a putaria, o cara ali, velho, tá um jeito de não matar esse viado errei quase hein não 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 se eu vim pra cá só ligar que tem dois animal aqui errou errou minha vez vamos parar de atirar o gastando munição com esse lixo aqui mano eu vou morrer velho, eu vou morrer nossa velho, não dá nem pra mirar não morre ô, corno olha os caras aqui velho, tô aqui ô, palhafos onde vocês tão indo? tudo doido né onde foi? onde você pensa que vai? onde você pensa que vai? se embora Es land já fiz besteira demais já agora eu destrui algumas, algumas coisas aqui né Vamos, canhão Cai em the hole Simbora Peraí, 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 peraí Ah, miserável, você achou que eu ia esquecer? Esqueço não Agora sim a gente pode ir embora, né? Simbora Estou machucado, mas não morto Opa Agora dá para a gente vender algumas coisas Aqui Isso aqui Agora a gente vai vender Agora a gente compra umas coisas novas para a gente Aqui por isso daqui Vou tirar essas porquê aqui também Mais um rifle para nós aqui Vamos arrumar direito essa porquê aqui Pronto Tá bonitinha até Obrigado Tem alguma coisa para comprar? Acho que não, né? Acho que não, né? Ah, tem o... A mira do... A mira do... Mas eu não vou comprar ainda não Não preciso Não preciso O que mais? O que mais? 24 mil Ainda não Ainda não Ainda não Parece que esse castelo também está conectado com os Illuminados Não devem ter muitos visitantes aqui Porque eles me dão um bom bom Bem-vindo Parece ruim Eu tenho uma ideia, Leon Eu preciso que... O que? Repare, Hunnigan Que lugar para você Para você Que lugar para você Para você Um dos outros Eu sempre Um dos outros Nós não temos Um dos outros Puto Aqui Para você Onde é que vai? Vai ficar com a caderaça deles, ó. Não vai pegar, né, ó. Só nas bicas. Só nas bicas. Vamos embora. Vai fazer esse caminho aqui, ó. Dá até pra voltar aqui, ó. Vem embora. Vamo lá. Só nas bicas. Venga, foi. Dois. Dois. Três. Mais um. Mais alguns. Vamos lá, fio. Nossa, aqui é assim, ó. Já pego umas coisas aqui. Ó, uma ervinha vermelha. E a equipa aqui, ó. Cancei desse babaca já, vai. Não pode errar muito. Que pancada na cara que levei agora, né. Muito gostoso quando acontece isso. Vamo lá. Vamo lá, chutando todo mundo. Tô nem aí. Opa. Mais um pro saco. Um pro flex. Vai deixar de ser boneco. Tchau. Bora vim. Tem mais? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Tô correndo não velho. Tá aqui, ó. Parado. Aqui, ó. Só pra sua... diversão. E aí, o que você vai fazer? Vem, Ashley. A gente acaba assim, ó. Só pra dizer, galera, eu acho que eu já falei umas 10 vezes isso, mas eu morri duas vezes aqui. Uma por Nobice e a outra, eu esfaquei a Ashley. Sim, esfaquei a Ashley. Ah, espada de ouro aqui. Simbora. Vamos dar uma olhada se tem alguma porcaria aqui. E... Não, não tem mais nada. Vamos, que é a hora do show. Leon! Lewis! Eu tenho algo para vocês. O que? Oh, porra! Eu deve ter derrubado quando eu saírem de eles. Derrubado o que? Uma droga que vai impedir suas convulsões. Olha, eu sei que vocês são carregadores. Você está comendo o sangue, certo? Sim. E você? Sim. Caramba! Os alunos estão cumpridos. Nós não temos muito tempo. O que você está falando? Eu tenho que ir para trás e pegar. Deixe-me vir com você. Não. Você está aqui com o Leon. Ele é melhor com as mulheres. Eu tenho certeza. Por que você... Isso me faz sentir melhor. Vamos só deixar isso. Então, o Luiz tem a cura... ...da essa doença que... ...na verdade, esse vírus que colocaram na gente. E só que ele perdeu o número do caminho, cabeçudo. E os ovos já eclodiram. Então, a gente está ferrado. Para cá... Fica aí... Tem que dar um jeito nesses lixos. Olha a galera que está vindo. Para cá... Fica aí... Vamos já dar um jeito neles aqui. Eu não. Mano, que azar, hein. Já mata tudo, já. Vamos ver se não tem mais ninguém atrás, né? Porque... Ops... 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 Ah, não. Eu errei o suplex aí na medida do que... ...tihца tomar uma, assim... Não vai necessário. Não vai necessário. Desesperar elezinho. Agora você toma o desgramado. Uma erva. Ups. Vamos lá, Ashley. Vamos aqui, ó. Levanta aí, fio. Quase, hein. Foi. O que aconteceu? Fica no chão. Quase, hein. Essas vocês me pegaram. Eu nem tinha visto, cara. Pego de surpresa aqui. Tranquilo, tem um barril pra explodir ali. Por enquanto eu não vou usar, né. E mais alguém. Venha. Espera. Espera. Espera aí. Espera aí que não vai dar um jeito. Toma. Tchau. Tchau. Agora tá ficando bom no jogo. Aprendendo a jogar. Depois de tanta morte que eu tive também, né. Tem que aprender a jogar. ver se não tem mais nada aqui. Não. A porrala mesmo. Cara. Tem aí. Pisa. Tchau. O cristal. tentado do castelo. Toma aí galera Tem aqui Um cês tomam Esse infelizmente é assim que a gente tem que matar Esse aqui já dá pra gente voltar pra arma normal Ah não velho Fazer o que né Fazer o que Mais munição Show Tamo bem Simbora Chega Tá na hora de salvar o jogo Vamos lá Entrar em outro lugar Tá trancada Mas até a chave Tem um item aqui na minha frente Tá na risada É o palhaço I was starting to wonder When you might notice us Who are you? Me llamo Ramon Salazar O 8º castelã O 8º castelã de esta magnífica arquitetura Eu fui honrado com o poder Prodígico Do poder Do great lord Saddler I've been expecting you my brethren No thanks bro My my We've got a feisty one If you care for your own well-being I suggest you surrender yourself And simply Become our hostage Or mister Scott You can give us the girl Because you're not worth a penny I'm afraid You can die I'm never turning into one of them Never Got that right We'll find a cure Opa Gema Púrpura Não sei pra que serve ainda Mas tudo bem Me digam galera Pra que serve essa Gema Púrpura Porque eu não tenho nenhum item ainda Que combine com ela Tem uma entrada ali Outra porta aqui Que é um save Deixa eu dar uma olhada aqui ó Nossa mãe É muita coisa pra gente fazer ainda nesse jogo hein Bom galera Mas Vamos ficar por aqui né Já fizemos um Um belo trabalho hoje aí E eu tô jogando um pouquinho melhor o game Depois de morrer umas 200 vezes nessa parte Mas tá bom Deixa eu Só Recarregar Estarvar Beleza galera Então até o próximo episódio de Resident Evil 4 Espero que vocês tenham gostado Deixa um comentário aí Pra que que serve a Gema Púrpura lá Que eu não faço ideia Não lembro Valeu, falou e fui